Sou um fraco Não quero ser mal, mesmo assim ainda sou Sou o carpe, falido, eu sou falho, barroco e sofrou Eu choro, pedindo perdão por tudo que eu fiz Tu sabes do que eu sou feito e que eu não quis Nem quero me apartar de Ti um segundo se quer Tua graça, que basta, Senhor, aumenta minha fé És grande e a Tua presença é tudo o que preciso Triunfas, Tuas misericórdia sobre Teu juízo Me livra de toda a armadilha, seja meu escudo Senhor, pra mim és tudo És grande e a Tua presença é tudo o que preciso Triunfas, Tuas misericórdia sobre Teu juízo Me livra de toda a armadilha, seja meu escudo Senhor, sem Ti sou nada Mas Tu és tudo Ele dá, Ele toma, Ele faz e desfaz Ele assalta quem sofre desprezo Ele manda, desmanda, comanda, Ele prende, Ele mata e nunca foi preso Ele é soberano, Ele é grande, tão grande que só cabe Ele no trono Ele é santo, fiel, verdadeiro, temível e desta igreja Ele é dono Ele venceu a morte, o inferno, Ele manda na água, no fogo e no vento Ele é paciente, pois tem o controle da vida, da morte e do tempo Ele não tem início nem fim, nunca foi criado, mas é criador Reconheço e diante Dele me prostro e adoro porque nada sou É grande e a Tua presença é tudo o que preciso Triunfas, Tuas misericórdia sobre Teu juízo Milita, de toda armadilha seja meu escudo Senhor, pra mim és tudo És grande e a Tua presença é tudo o que preciso Triunfas, Tuas misericórdia sobre Teu juízo Milita, de toda armadilha seja meu escudo Senhor, sem Ti sou nada Mas Tu és tudo